Voltamos com a Andressa, mas o assunto agora é o cumprimento de mandatos de prisão em ocasião dos 11 anos da Lei Maria da Penha. Andressa? Na segunda-feira, a Lei Maria da Penha completou 11 anos e nas Delegacias de Atendimento à Mulher do Estado do Rio de Janeiro teve uma certa comemoração. A doutora Daniele Bessa está aqui ao meu lado com mais informações pra gente. Doutora, como é que foi essa forma de comemorar a data? Então, ontem em todo o Estado foi deflagrada a operação Comigo Não Violão e as 14 deãs do Estado do Rio nós fizemos um dia D pra homenagear os 11 anos da Lei Maria da Penha e no Estado todo foram cumpridos 44 mandatos de prisão, 4 armas foram apreendidas e inúmeros mandatos de busca e apreensão também foram cumpridos. Aqui em Friburgo nós fizemos 3 prisões, 3 mandatos foram cumpridos e nós cumprimos um mandato de busca e apreensão também. É importante dizer que ontem foi o dia D, mas que o trabalho continua sendo feito. Sim, a operação Comigo Não Violão é todo dia. A DEAN está aqui de portas abertas. Nosso objetivo sempre é batalhar pela mulher vítima de violência doméstica e familiar. Lembrando que a DEAN está aberta 7 dias por semana, umas 24 horas por dia. Temos sempre policiais aqui prontos a receber qualquer denúncia de violência contra a mulher. Tem também algum telefone de contato? Sim, 2533-1852. É o telefone aqui da DEAN. Lembrando sempre que as denúncias podem ser feitas pelo DISC Mulher, o DISC 180, e também pelo DISC Direitos Humanos, que é o DISC 100. Obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Lembrando que a Delegacia de Atendimento à Mulher fica aqui ao lado da Delegacia da 151DP. Lembrando que a DEAN fica no prédio anexo à 151DP e o telefone é o 2533-1694.